Música Oferecimento WAM Brasil de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo O Atlético tem praticamente força máxima para o jogo contra o operário fora de casa Gilvan retorna de suspensão, Matheus que recebeu o terceiro cartão amarelo é desfalque Na formação titular deve ter apenas uma mudança, Gilvan no lugar do Lucas Rocha O elenco não quer cometer os erros que aconteceram no empate com a América Mineiro A gente quer vencer, quer espantar essa fase de empates, essa oscilação que a gente teve no campeonato quanto antes Contra a América foi uma casualidade, a gente fez um jogo, eu acho que foi um dos melhores primeiros tempos que a gente fez Segundo tempo a gente não teve uma queda de produção como muitos estão falando Foi uma casualidade que aconteceu os dois gols deles, eles não criaram nada E eu acredito que a gente evoluiu bastante no estilo de jogo, no modelo tático Comparado com o que foi o primeiro jogo dele lá em Ribeirão E eu acredito que agora pela segunda semana aberta que ele teve, que a gente teve de treino com ele Eu acho que vai ser melhor ainda esse jogo de sexta-feira Mesmo no G4 o Dragão está pressionado Está a seis rodadas sem saber o que é vitória Eu acho que a maior pressão é nossa mesmo A gente, pelo que a gente já fez no campeonato Eu acho que a gente, eu vejo no semblante de todo mundo Todo mundo está incomodado com essa situação Todo mundo quer sair o quanto antes, quer vencer Então, mas a gente, a comissão toda nos passa bastante confiança A gente tem confiança em todo mundo do grupo Então quando o árbitro apita lá, a gente tenta esquecer um pouco E jogar o nosso futebol que a gente sabe que tem qualidade E o Atlético pega esse time encardido, o Operário, o Tim, o Doni E ele tem um dos melhores mandos da Série B E tem que jogar mais, né? Jogar os 90 minutos de preferência com o seu querido Barroca, Doni É, o Atlético tem esse problema, né? Assim, em alguns jogos ele parece que dá uma cochilada no segundo tempo E isso tem sido muito prejudicial E é bem no finalzinho do segundo tempo Pois é, é um negócio assim, parece que se acomoda com o placar Você tá ganhando o América Mineiro, um adversário direto, 2x0 em casa Vai logo, mata o jogo Eu sei que é mais fácil falar do que fazer Às vezes os caras tentam e não conseguem Mas aí fica aquele negócio Ah, tá bom, 2x0 Não tá bom Uma curiosidade com o Tim Quando você jogava, Tim, Vila, Inter, Marília, Aparecidense Você sofria com esses brancos no final assim? Você tem recordações? Não, com essa sequência O que acontece? Nessa sequência igual o Atlético tá tendo esses brancos, como você mesmo diz Não Normalmente isso acontece em um jogo ou outro O Atlético não Doni lembrou só o do América Mineiro Se a gente pegar o do Bragantino foi assim Do Cuiabá foi assim Do Botafogo Fora de casa O do Botafogo não foi no fim, mas foi em 5 minutos 5 minutos Porque ele tomou a virada Justo Então assim, acontece às vezes em um jogo ou outro Acontece Você dá um brancos, tem algumas falhas As falhas individuais Nesse jogo do América Mineiro Principalmente os gols do América Que foram resultantes de falhas individuais Mas não nessa sequência E principalmente No campeonato 38 rodadas Todas as equipes dão uma oscilada O que oscilou menos é o líder, que é o Bragantino Praticamente não oscilou Só que o Atlético está oscilando num momento decisivo Numa reta final Daqui a pouco se ele sair do G4 Dos quatro primeiros Já entra uma pressão a mais Já passa a ter aqueles jogos Que teoricamente seriam fáceis aqui no Antônio Scioli De pressão Como Londrina Ou outros jogos que vão ter que ir Mas fica naquela obrigação de ter que vencer E o Atlético já teve o ano passado isso O Atlético não subiu o ano passado Pelos jogos fáceis Sampaio Correia e Juventude Dentro do Scioli Então assim, está se repetindo E eu tenho certeza que isso passa na cabeça De um Adson Batista principalmente O que aconteceu no passado pode repetir Porque o Atlético Até poucas rodadas atrás A gente era unânime de afirmar O Atlético vai estar na Série A do ano que vem Agora a gente já tem uma ressalva Porque outros times que são muito competitivos Alcançaram o Atlético Ou pelo menos estão próximos E são times de chegada Já foi ajudado essa semana Com o empate do Curitiba Com o Cuiabá O Atlético Assim, teve jogos Que não resultou Nem empate Nem derrota Mas o Atlético Caía no segundo tempo Muitos Muitos Então por conta disso Inclusive que o Adson Do jeito que você está falando O Adson já ficou esperto Já tentou trocar de treinador Eu só acho que ele escolheu O treinador errado para mim Teve um jogo Que eu trabalhei até com o Tim Lá para a Rádio 730 Contra o São Bento Lembra? No Scioli O Atlético fez 1x0 no primeiro tempo No segundo tempo O Koslinski pegou tanto E no último lance do jogo Ele fez uma defesa milagrosa Fez Foi assim também contra o Figueirense Figueirense um primeiro tempo Fantástico No Scioli Fez 2x0 Poderia ter feito 3x4 Tropeou No segundo tempo Deu uma queda de rendimento Você detecta problema físico? Você detecta, Doni? É relaxamento? Não É perfil de técnico Para dar uma sacudida? Porque o Wagner também era tranquilo É, uma coisa que eu vi Nesse jogo do América Mineira Que eu já tinha visto Em outras rodadas Para mim Foi alguns erros Na hora das substituições O Wagner Lopes fez isso Em alguns jogos Ele tira um meia E põe um volante Contra o Bragantino Foi assim O Zizbeiro Chama o time E nesse agora Principalmente Primeiro Para mim o Barroca Já está escalando errado Quando ele tira hoje O Reginaldo da equipe Para mim o Reginaldo Ele é melhor Do que o próprio Jonathan na lateral E estava encaixando Muito bem na frente Tanto que ele ajuda Aquele lado direito Do Atlético Fica muito forte Com o Reginaldo ali Ele tira o Reginaldo E põe dois atacantes Que para mim Praticamente fazem a mesma função Só que ele puxa o Aylan Um pouco para o lado E deixa o Pedro Raul Só que no jogo contra o América Quando o Jorginho sente Que a gente acredita Que ele vai só puxar O Matheusinho para o meio E pôr o Reginaldo Ele põe o André Castro Ele põe mais um volante Para segurar o resultado Aí ele chama A equipe do América Para cima dele Então o erro do Barroca No jogo contra o América Mineiro Para mim Foi os mesmos erros Cometidos pelo Wagner Lopes Pois animal vocês não Mas é isso aí mesmo Conversa com a torcida Do Botafogo Vocês vão ouvir O que é a história do Barroca De escalar errado E substituir pior ainda Não faz isso Com o povo do Dragão Ué, mas eu tenho que falar Eu não tenho nada contra o rapaz Ele está trabalhando Beleza, ótimo Aliás, ele deu uma entrevista ontem Está morando no CT E trabalha até uma da manhã Todo dia Mas não sei se o Don Ele pensa assim Independente disso Da qualidade do Barroca Se ele é bom ou ruim Eu acredito muito Nesse time do Atlético Para mim, dos jogos Que eu vi O Atlético está entre Os três melhores Da competição Pode até não subir Pasqueta Pode acontecer De continuar Tendo as quedas De rendimento Mas eu acredito Muito no time do Atlético Porque eu vejo Muita qualidade No time do Atlético Mais do que outros adversários Até mais mesmo Do que a própria equipe Do Curitiba Para mim o Curitiba Tem dois atacantes Diferenciados Rodrigão e Rafinha Num contexto geral O time do Atlético Para mim é superior E aí Don Eu acho que Eu vejo problemas De escalação ali Às vezes Muita gente não gosta Do Pedro Bambu Mas eu acho que o Pedro Bambu Pode jogar ali de volante Eu acho assim Tem algumas coisinhas ali Que estão erradas Se são pontuais Como diz o Tim E acho que tem que dar Uma chacoalhada também Na galera Isso aí o Barroca Não vai dar conta De fazer Porque acho que não é A personalidade dele Então o Atos pode fazer Não é o perfil dele Não é o perfil E não estou aqui Querendo que o cara Mude o perfil Acho até que ele pode Ser um bom treinador No futuro Ele E o Barroca Foi campeão brasileiro Com o sub-20 do Botafogo No campeonato de sub-20 Por isso é que se criou Essa expectativa toda O Botafogo não quis promover Ele na época Promoveu aquele menino O Felipe Que está lá no América Mineiro Perdeu para a Paracidência E foi mandado embora E ele foi para o Corinthians Ficou no Corinthians um tempo E voltou para o Botafogo Em um momento também Assim O Barroca tem muita culpa Na situação do Botafogo Mas não é só ele o culpado não Agora Eu acho que o Atlético Tem que acordar O time Eu concordo com o time É bom Mas se não subir Vai ser uma grande decepção Não Vai ser frustrante Muito Esses dias a gente comentava aqui O Atlético não subir Será frustrante Será a terceira vez O Vila Nova cair O que deve acontecer Será catastrófico Mas não é a morte também não Assim Você recupera de catástrofes Não Mas você tem que ter juízo Vai ter problema Tem que ter juízo O Vila vai Não O Doni Você sabia que se o Vila Criar só juízo O Tim sabe o que eu estou falando O Vila tem um problema Que eu acho que pode ser Com a queda Para o ano que vem Que é o tal do Profute Ele tem que pagar É mas aí Pode ser assim A solução para muitos problemas também Sabe o que Depois eu te falo Na hora que a gente for falar do Tigrão A enxugada O Atlético está com possibilidade Agora De fato vai ser frustrante Porque se não subir Vai ser a terceira vez Que bate na trave Tem que quebrar Tem que quebrar Essa sequência ruim É ganhar um jogo No jogo de amanhã Conseguindo um bom resultado Uma vitória Lá frente à equipe do Operário Volta tudo Normalidade O Atlético dá um Tanto ao de Lucas Batatinha Que faz gol lá todo jogo É um time modesto Mas que encaixou E jogando lá em Ponta Grossa O Operário Em Ponta Grossa Eles são muito fortes Se não estiver enganado É o quarto melhor mandante Então é um jogo complicado Para o Atlético Mas dá força a se vencer O Atlético também Mas tem condição de vencer Tem condição O Atlético O Atlético